E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, tô aqui com o meu Galaxy Note 20 Ultra pra fazer mais um teste de jogos hoje no Genshin Impact e eu vou jogar ele via HDMI, não é o modo DEX, é o modo HDMI você consegue só ligar num cabo HDMI, não tá ativado o modo DEX, porque vários jogos não funcionam no modo DEX e olha aí, CPU em 70%, 80% e GPU em 5% aquele bug que eu tinha falado se você ainda não a gente tá no canal, considera se inscrever, me fale aí mais jogos pra testar aqui o gráfico, tá no alto, deixa eu mostrar aqui pra vocês e tá aparecendo aqui que vai ser acelerada a qualidade gráfica, opa, cadê a musiquinha? horas, gráfico aqui ó, no alto e dá pra colocar no extremamente alto parece que a GPU vai ser acelerada peraí, tem alguma coisa bugada aqui no meu áudio aí, agora sim opa, tô tomando choque aqui, nem tô vendo ô meu Deus sobe filho então tá aí galera, ó o gráfico bem bonito, né tudo no extremamente alto um jogo que força muito o celular vamos ver aqui o desempenho, ó tô em 30 FPS deixa eu aumentar aqui pra ver se eu consigo 60 faltou isso aqui, cadê? gráficos aqui ó, FPS 60 FPS vamos ver se conseguimos manter o 60 FPS e ó, 38, 37, 40 e olha só o bug mano, aqui ó, olha aqui ó a CPU, o CPU em 70, 80% e a GPU em 5% eu desliguei o WH, sei lá lá nas configurações pra usar a GPU a todo tempo que tiver elementos gráficos na tela foi uma dica de um inscrito e mesmo assim ó, não resolveu porque eu tô aqui deixa eu virar aqui a tela eu tô aqui com a GPU sendo usada bem menos ainda do que deveria deixa eu ver pra onde que eu quero ir aqui teleportar aqui vamos ver eu não sei jogar o jogo, né galera eu só fico andando aqui aleatoriamente porque isso já é o suficiente pra dar bastante bug olha só a qualidade desse jogo deixa eu ver se eu diminui aqui um pouco o brilho não, lá na tela não diminui só aqui na tela do celular mesmo acho que não tá tão claro assim não opa ó, caiu pra 20 FPS agora 38 voltamos então cai bastante o FPS deixa eu alimentar aqui os meus bichos opa, não é aqui não não consigo aprimorar ele mas consigo alimentar eu acho vamos ver comidas usar confirmar e ó sempre 65% ó 27 FPS é estranho jogar na tela touch sem olhar pro celular porque não tem a resposta tátil, né e a resposta tátil é sempre melhor porque você sabe onde tá o x, o quadrado, triângulo, bolinha aqui na tela do celular você não consegue saber exatamente onde que tá eita, nós eita, nós toma gelo toma gelo bicho de fogo e, ó, o drop toma gelo ah, era só quebrar isso aqui que deixava eles molhados não sabia, né fazer o que ó, era pra tá 60 FPS e a gente só tá 30, 32 e não tá usando a GPU isso aí que não faz o menor sentido porque é que não tá usando a GPU tem que acender o fogo fogo e, tô sem materiais pra cozinhar liguei o fogo à toa já mudando aqui o celular começa a esquentar, galera aqui, ó perto da câmera, né e, meu Deus, lutei à toa e o pior, minha ult me mata oh, meu Deus isso não faz o menor sentido eu atiro pro alto meu próprio fogo me mata isso aí é é de matar, né deixa eu colher aqui umas margaridas ó, 28, 27 FPS era pra tá 60 meu monitor é 60 FPS mas ele não tá conseguindo passar de 30 bora errei máscara danificada não serve pra nada, né só espólio de guerra 36 FPS 33 não 16 FPS bauzinho aqui frio coração meu ! brilh 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 Rapaz, baixando o FPS, já estamos em 24. Se o ataque dela é o mais demorado, ela tem que abrir o vidro, abrir o livro, para daí fazer o ataque, o bagulho é lerdo, hein? Achei que ia acender aquilo ali. Vaga! Eita, nós! Não se torna a crossbite. Cair é brabo, fi. E o FPS não está sendo mantido, galera. Estamos aí com uns 10 minutinhos de jogos. Estamos aí com uns 10 minutinhos de jogo, mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sabia que você era uma pessoa tão forte. Costa do Falcão, chegamos. Com o vento! Oh, não! Oh burro, de novo? Eu vou manter isso perto. Acabou os ingredientes. Não, não, não. Não chegou a 60%, mas deu um bom caldo. Está rodando até que bem. Pegar o barzinho, galera. O celular está ficando bem quente. O fps não está travando, então não temos thermal throttling. Está mantendo um desempenho que não chega a 60 fps. Alguns chegam. Está bem quentinho aqui nessa região. Mas está aí, não está travando. O único bug, como eu disse, é esse aqui. Está 70%, 80% do CPU e 5%, 6% do GPU. Não faz o menor sentido sendo que eu estou jogando. Ainda mais um jogo tão intenso. E por isso que o gráfico não está renderizado no mais top. Porque não está usando a GPU o suficiente. Mas fora isso, está rodando legal o Genshin Impact no Galaxy S22 Ultra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.